Leone Oliveira do canal Prantos Vida Verde com mais um vídeo. Olá pessoal, quero mostrar um cantinho ali que eu tenho com cactos maiores, mas antes quero mostrar isso aqui para vocês. Olha que lindeza, desde que soltou a primeira flor, nunca mais parou de florir. As flores são lindas, imensas. Olha, olha o brotinho, que lindo. Estou apaixonada, acho ele lindíssimo. Sim pessoal, hoje eu acordei mais feliz, mais contente, muito agradecida a Deus, porque hoje estou completando mais um ano de vida. Hoje é meu aniversário. Vamos fazer uma brincadeira? Quero que todos vocês deixem lá nos comentários quantos anos eu estou completando hoje, tá bom? E eu vou lá responder todos vocês. Vamos lá, vamos ver os outros cactos. Lindo, 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 não é mesmo? Esse cacto está plantado na parte de cima de um filtro de água. Quando eu plantei aqui, ele era pequeno, né? Mas olha hoje, gente, como ele cresceu. Como eu vou tirar ele desse vaso só quebrando, né? Olha isso, achou ele lindo. Foi uma das primeiras espécies que eu consegui. Então, já faz alguns anos que eu tenho ele. Mas olha o que está acontecendo. Bem devagar aqui para vocês verem. Olha isso. Eu estou achando ele muito lindo com essa parte diferenciada. Eu acho que ele é monstruoso e ele está deixando de ser monstruoso. Olha, olha isso lindo, né? E aqui tem esse outro que está precisando ser replantado. Vou tirar ele desse vaso com muito cuidado para não quebrar. Eu acho esse vaso bem bonito. Matinho, musgo, porque já está bem velho esse substrato. E ele pegou um fungo, gente. Olha, eu estou querendo tirar ele. Eu vou cortar e não vou mais plantar ele assim com esses fungos. Vou pegar as partes saudáveis para replantar novamente. E aqui tem mais. Olha, olha meu castelinho de fada, como está grande também. Depois que eu passei para esse vaso maior de barro, ó, cresceu bastante. Aqui tem esse outro, né? Aquele cacto brasileirinho. Eu tenho outro vasinho ali que eu fico sempre cortando para fazer mudas. Então, cortei, coloquei esse aqui. Depois estava bem grande, precisei cortar e veio assim, ó. Ficou bonito. Está um pouco desidratado porque ultimamente aqui no Rio de Janeiro, gente, está muito calor. Muito, 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 muito. Estou tentando manter o substrato úmido, mas mesmo assim eles estão com essa aparência desidratada. E aqui, ó, vocês já viram no outro vídeo, eu mostrei, né? Esse está bem lindo. Estou com vontade de treinar aqui desse vaso. Aqui embaixo está com algumas queimaduras, que é comum. Isso é por causa, né, da umidade da terra com o calor, provoca essas queimaduras. Aquele lá de trás está com fungo, mas eu já coloquei fungicida, andei tratando ele. Está aí, né? Esse aqui está bem lindinho. E aqui tem esse outro, que é imenso. Também é brasileirinho, que eu já cortei desse aqui, ó. Esse aqui é muito grande, gente. Já está com quase dois metros. Deixa eu vir para cá para ver se... Peguei ele todinho aqui, ó. Olha isso. Lindo, né? Que lindo essa cor amarela. É fascinante. Acho maravilhoso ele. Vamos para ali. Quero mostrar mais. Aqui é meu coroa de frade. Olha que lindeza. Lá no outro vídeo também eu coloquei fotos, né? Um vídeo que eu fiz só com fotos com os cactos com flores. Ele estava florido. Olha que lindão. Ganhou aqui esse vaso estilo bacia. Eu acho legal para colocar os coroas de frade. Esses vasos mais largos, mais baixos. Esse aqui é de cimento. E esse do surpa é bem. Quando eu trouxe ele lá do Rio Grande do Norte, que faz dois anos, mais de dois anos, né? Que eu fui lá e lá eu tenho uma tia que mora em um sítio e tenho uma cunhada que mora em outro sítio. Gente, a região lá delas tem muito esses cactos. Muito, muito. Nasce muito próximo às estradas. A gente vai passando, vai vendo eles de todos os tamanhos. Esse eu trouxe bem menor. Não tinha o cefálium. Esse cefálium, ele já nasceu depois que está aqui. Aqui, igualzinho o outro, primeiro que eu mostrei ali. Estava bem lindo aqui. Tinha três cactos. Mas um deles deu apodrecimento e se transformou em três. Mas eu nunca mexi com ele e ele está aqui, mas ele está desidratado, está feinho. Eu vou replantar. Vou tirar ele desse vaso e vou dar um vasinho novo para eles. Aqui tem mais coroa de frade, gente. Eu trouxe um balde de prástico, um balde grande de 20 litros com esses cactos dentro. Eles também eram bem menor. Eles eram bem menor, né? Por isso eu plantei os três aqui. Mas olha hoje como já está. Hoje é 6 de março de 2022. Já vou tirar porque eles vão começar a machucar um ao outro e vai ficar cicatrizes. Marquinha vai ficar feio. Só que eu estou com um pouquinho de medo, gente. Porque, ó. Tá vendo? Quando começa a ficar o pezinho do espinho vermelhinho assim, porque já está querendo surgir o cefaleozinho. Olha que lindinho. Olha. Aí eu estou pensando. Por isso eu nem coloquei pedrinhas. Porque eu tinha intenção de tirar eles daqui, ó. Também está num vaso igual o outro. E olha outro. Gente, esse aqui, quando eu trouxe, ele era o maior de todos. Olha quando é bem cuidado e olha quando não é bem cuidado, né? Eu passei mais de dois meses para plantar esses cactos. Esse aqui, principalmente, ele veio tão desidratado, tão feinho. E eu estava sem vaso para colocar ele, né? Deixei ele quase três meses sem ser plantado. Chegar era amarelado, desidratado. Aí resolvi plantar em um vaso pequeno. E deixei ele ali, né? Foi pegando chuva, sol e foi engordando, foi ficando lindo. Por isso que ele hoje está menor que os outros. Mas quando eu trouxe, ele era o maior. Aí ele ganhou aqui esse vasinho maior. E agora eu creio que ele vai desenvolver. Agora a coroazinha dele não está muito legal. Parece que está se transformando em espinho. E aqui tem duas bolinhas. Eu estou pensando que caiu semente e está nascendo dois cactinhos aqui. Será mesmo? E aqui tem esse canteirinho, né? Que eu deixei assim com terra para plantar, fazer canteirinho bonito. Mas não tem jeito, gente. Nasce muito mato aqui. Meu primeiro coroa de frade, ele era aqui. Exatamente. Estou até esvazindo aqui com esse castelinho. Esse castelinho está amarelo porque pegou muito sol. Olha o que acontece. Com excesso de chuva, nasceu muito mato. E eu dei uma relaxada. O mato cobriu o coroa de frade. Quando eu pensei em limpar, em cuidar, o cacto já estava todo apodrecido. Todo apodrecido. E aqui é uma pitaia que está largadinha aqui. Ela está subindo na parede. Ela está indo para lá, vindo para cá. Aquelas pitaias que a gente compra com o cactinho em cima, né? É o cavalo do cacto. Eu fiquei com dó de jogar fora. Espetei ela nesse vaso há muito, muito tempo atrás. E ela deu certo. E aqui está esse vasinho, ó. Que eu faço muda. Vou cortando. E tenho dó de jogar fora. Vou deixando. Eles vão brotando. Eu vou replantando novamente, ó. Olha só. Outro brasileirinho aqui. Eu já fiz corte nele duas vezes. Olha isso. E aqui, gente, olha isso. Lá no sítio que minha tia mora. Eu andando lá pelos matos. Eu achei esse cacto era tão desidratado. Tão amarelo. Que eu trouxe sim para ver mesmo se daria certo. Faz uns dois anos, né? Mais de dois anos. Dois anos e dois meses, três meses. Que ele está plantado aqui nesse vasinho. Porque eu nem imaginei que ele poderia dar certo. De tão desidratado. Mas olha isso. Aí, coloquei ele aqui. Larguei aqui na chuva e tal. Ele enraizou. Engordou. Está lindo. É um chique-chique. Né? Transformado aí. Que eu esqueci agora a palavra. Olha isso. Ele está brotando aqui em cima. Está vendo, gente? Então é isso. Peço que se inscreva no canal. Compartilhe meus vídeos com os amigos. O YouTube não está recomendando meus vídeos. Porque eu passei muito, muito tempo mesmo sem gravar, sem postar. E ele tirou as notificações. Eu perdi a minha monetização por isso. Né? E agora eu tenho que começar tudo de novo para conseguir a monetização de volta. meu muito obrigado a todos. Um grande beijo e até o próximo. O próximo.